Gente, olha, a galera gosta de levar os parentes, é muito bom os parentes, tá gente? Eu sempre gostei muito dos meus primos, dormia na casa deles, assim, não gostava muito deles, era mais porque ele tinha as coisas mesmo, a galera tinha os... tinha ar-condicionado, a gente é do Nordeste, vocês sabem que um dia no gelado é um luxo pra gente, é uma coisa bacana. Quando você vai dormir na casa das outras pessoas, por que que ela sabe o frio que faz e dá o diabo de um guardanapo, velho, pra gente se engolhar quando a gente vai... Nunca cobra a pessoa toda, só vai estar nos peitos. Você tem que ficar sacrificando os pés uma hora, a cabeça um pouquinho, às vezes fica... É muito ruim isso aí, porque eu não gosto de dormir na casa dos meus primos, é porque ninguém acorda. Por que que você acorda às 10h30 e você fala, ninguém almoça não, nessa casa não? E não pode fazer barulho, você olha por lá, tá... o pessoal dormindo... E tudo quando não pode fazer barulho, parece que faz mais barulho, você tá andando dentro de casa, o osso estala, pá, você espanta, você bota água no copo, faz gude, 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 você bebe a argolada reafé, né? O estômago você escuta fazer... Então, você sabia que toda casa de rico tem um quartinho de empregada bem pequenininho? Você já viu disso? Eu mesmo já fui lá ouvir. Pra entrar lá, gordinho, assim, meio coisado, pra entrar só depois da bariátrica. porque é tão pequeno, é tão pequeno que só cabe meio anão lá dentro, porque é pequeno. Eu tinha uma namorada, ela era empregada, aí ela me chamou, né? Aí ela disse, vem cá. Entrei na casa do rico, casando grande, ela disse, é aqui, olha o corredor. Nós fomos, quando chegou lá, ela disse, é aqui. Eu disse, dentro desse armário? Ela disse, não, isso é o meu quarto. Eu digo, é o teu quarto? Minha filha, eu já vi banheiro de avião maior do que este quarto aqui. Gente pequena demais, quando a gente ia coisar, fazer alguma ser-vergonheza, a gente já tinha que entrar na posição enganchada, assim, ó. Porque não dava pra mudar de posição, porque quebrava tudo, muito pequeno. Mas esse negócio de corna é difícil, eu vou falar pra vocês. Tem corna aqui? Levanta a mão quem faz. Já foi corna alguma vez na vida. É, conversa é essa, gente, vamos confessar. Um amigo meu já me contou uma história muito parecida com essa daí. Eram três casais, tá? Não se confunda, não. Se parecer o nome de alguém que eu tô falando aqui, é mera coincidência, né? É a Thaís e o Romário, né? Adriele e o Júnior. E a Hilda e o Miguel. Não levem pro pessoal, tá? As três trabalhavam juntas, a Hilda, a Thaís e a Adriele. E elas conversando, né? A Adriele conversando com a Thaís. Mulher, um dia desse eu tava terminando de negociar com o Romário e eu segurei nos negocinhos dele, ele era bem geladinho. Aí a Adriele disse, rapaz, pois tá aí a coincidência que um dia que eu peguei no negocinho do Júnior era bem geladinho. Aí a Hilda disse, gente, que conversa é essa de vocês? Eu não ando pegando em negócio do Miguel, não. A mulher disse, mas mesmo, pois pega, porque é uma coincidência, se o do Romário é geladinho, o do Júnior é geladinho, como é que você vai viver sem saber se o do Miguel é geladinho? Dona Hilda chega em casa na curiosidade, que foi despertada e diz, Miguel, o Miguel tava rebocando o aparelho, vamos fazer um negócio, ele num instante largou o negócio, falou, bora! Que o homem é besta, chamou ele e vai. Terminou de negociar, ela disse assim, só por curiosidade, eu posso pegar nos seus negocinhos? Aí o Miguel, pois não. No que ela pegou, sentiu que era bem geladinho, ó cara. No outro dia, chegou chorando no trabalho, acabou meu casamento. Quarenta e tantos anos, acabou meu casamento. A mulher disse, o que foi, meu irmão? Eu já peguei no do Romário, é bem geladinho. A Adriele disse, eu já peguei, menina, no Júnior é bem geladinho. Aí a Adria disse, pois é, esse foi o problema. Por quê? Sabe por quê? Quando eu peguei, eu falei assim, ui, é bem geladinho, igual do Romário e do Júnior. Eu vou dizer pra vocês, vocês guardem isso que eu vou dizer agora, às vezes a comida é mais importante que a alimentação. Isso é, porque tem gente que não sabe a diferença, mas quem se alimenta é blogueira, nós faz mesmo é comer. E todo mundo tem seu ritualzinho pra comer, né? Eu tenho raiva de gente que picota o prato, tem gente que chega com o prato e faz logo assim, ó. Detona eu, não. Eu gosto de parecer que tem mais coisa, sabe? Eu vou comendo, pego um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da carne. Dessa vez a carne não, pra não acabar antes do final, ó. Né? A gente tem que ter esse negocinho, senão não dá certo, entendeu? Todo pobre é meio vegano, né? Porque dia de domingo a gente compra o galeto, é sempre na metade, a gente nunca quer tudo. A gente não deu só metade, então a gente, todo mundo é meio vegano, né? Já tem gente que gosta de sushi. O pessoal gosta de sushi, e o sushi é um negócio que ele é tipo um ídolo, né? Que ele, as pessoas tendem a querer convencer a comer. Rapaz, você tem que comer. Não, mas eu não quero. Não, é porque você não provou o tal. Não quero, meu amigo, que é cru. É cru demais. Um dia desse eu fui comer um sushi que tava tão cru, que tava quase procurando o Nemo ainda. Fresco, 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 meu amigo. Eu mordi e parecia que foi um anzol na minha boca. Eu digo, ah, meu amigo, aí eu vi que eu sou pobre mesmo, que eu aproveito toda promoção. Cheguei pra comer um sushi, saí com um pince. Alguém aqui já fez promessa, tem promessa pra cumprir? Já, até a gente tem, né? O pessoal diz que promessa é dívida. Eu já paguei as minhas promessas, tô devendo só as minhas dívidas ainda. Não deixa acumular suas promessas, porque é horrível. Eu vou dizer pra você, porque eu prometi pra mim mesmo no Réveillon que ia perder 5 quilos. Eu perdi uns 5. Mas achei mais 10. Eu mesmo fiquei na vantagem, né? Tem um tio meu que disse que ia parar de fumar na festa de Ano Novo. Lá veio o tio meu, ó. Eu digo, tio! Ele disse, não, eu prometo pra você que esse é o último cigarro. Eu digo, tio, só tem que prometer primeiro em parar de beber, que esse aí não cigarro é só. Jantar de casa chique, tem tudo, né? Tem o prato principal, tem a sobremesa. Tem as coisas tudo direitinho. Entrada, até isso tem. Minha mãe só fazia arroz, feijão e purê. Chegar no dia era purê, feijão e arroz. Chegar no dia era arroz, feijão e purê. De novo, eu dizia, mamãe, você não vai variar não, mamãe. Mamãe, bote pelo menos uma batata frita, né? Ela dizia, meu filho, toda batata frita dentro da boca é purê, meu filho? Vou mastigar pra tu, tu quer ser um adulto que amanhã é obrigado a amassar pra tu comer? Rapaz, na casa do meu primo, toda vez que terminava de comer o doce, docinho pra quebrar, eu dizia, ai, papai, docinho. Chegaram na minha casa e dizia, mamãe, cadê o doce? Ela, toma banana. Dava banana pra eu comer, e meu primo tirava onda comigo, viu? Tirava onda comigo, dizia, na minha casa tem pudim, na minha casa tem pavê, na sua tem banana. Eu digo, na sua casa quem fez foi a cozinheira, na minha casa quem fez a sobremesa foi Deus. Quem tem animal de estimação em casa? Qualquer animal, levante a mão. Ixi, todo mundo tem um. Um amigo meu uma vez veio dos Estados Unidos, eu tava em Manaus, ele me encontrou lá, ó, e ele chegou olhando as coisas, os animais, vendo os bichos dizendo, ó, macacos me mordam. Ele vendo aquilo, ele se apaixonou, foi por um tucano. Uau, que bicho do pico grande, não? Very grande, hein? Impressionou com o tucano, tirou foto do tucano, levou pros Estados Unidos, mostrou pro irmão dele. Agora lá que ele se confundiu, porque ele disse que tinha um tucano aqui, mas não disse onde era. Falou pro cara que tinha visto comigo, o cara foi batendo o piauí. Onde é que tem tucano piauí, rapaz? Quando o cara chegou lá, quem recebeu foi meu tio. Meu tio do interior, ignorante, gonorante, do jeito que é. Desceu, o cara encontrou com ele, disse, vim ver o bicho do pico grande, é. Na hora, o velho levou ele no curral, mostrou o jumento a ele. Ele disse, ó, não, não, quero ver bicho do pico grande. Ele disse, não, maior que essa daqui, não tem não, meu amigo. Quem tem leão, levanta a mão. Ninguém. Eu já vi um leão. Onde? No circo do meu pai. Ele fez, o papai fez um desafio. Aquele homem que tiver coragem de entrar na jaula do leão e fazer o leão se sentar, eu dou cinco mil reais. Aí um cara levantou a mão, ó, só um dedinho assim. Que conversa é essa, que tinha gente pra enfrentar um leão, rapaz? Chico Madenuza. Como é o nome do rapaz? Chico Madenuza. Por quê? Madenuza porque tinha uma camisa que era made in usa. Aí a mãe dele colocou o nome de Madenuza. Chico Madenuza, corajoso, foi lá. O papai disse, olha, tem que colocar, menino, abestado, coloca o leão pra aceitar. Ele entrou na jaula, Chico Madenuza. Conversa é essa. Olhou pro leão, o leão, Chico Madenuza foi, no saco do leão. Bicho. O leão, hum... Chico Madenuza ganhou 5 mil reais. Comeu 5 mil quanto do teu pai? O papai disse, olha, Jesus, eu falo, é, o que eu vou fazer agora? Aí mudou o circo. Sim. Aí fez outro desafio. Senhoras e senhores, o homem de coragem que vier aqui e colocar o leão pra dizer sim e não com a cabeça, sem tocar nele, vai ganhar 10 mil reais. Dobrou a posta. Lá veio um dedinho levantando lá em cima, na equibancada. Que conversa é essa? Adivinha quem era? Quem? Chico Madenuza. Papai olhou e disse, você? Chico Madenuza? Ele disse, sorriu. Ora bolas, ora bolas. Chico Madenuza entrou. Leão olhou pro Chico Madenuza. Chico Madenuza disse, tá se lembrado de mim? O leão. Quer levar o outro chute nos ovos, o leão? Ganhou de novo. É, meu amigo, esse negócio de criança, isso dá um trabalho. Vocês sabem que dá trabalho. Principalmente criança de colo, pequenininha, que uma vez eu cuidei da criança pequenininha, o pessoal não tem que botar pra rotar. Aí eu fui e dei um refrigerante pro menino, porque pra mim funciona, né? Criança maior também é muito difícil. A minha própria mãe já me bateu enganada, a minha mãe. Ela não sabia, mas me bateu enganada. Porque um dia ela me fez uma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Eu disse, puto. Ela disse, é o que? Ela levantou a mão e disse, não, mãe, pera, pera, eu vou mudar. Agora eu quero ser o Mica, essa não deixa eu ser o puto. Imagina esse engano aqui na nossa família, minha amiga.